Quer melhorar a sua qualidade de vida? Então preste atenção, porque hoje nós vamos falar sobre os alimentos funcionais. E quem está aqui para falar sobre este assunto é a médica ginecologista e também mastologista, Nara Fabrícia de Marquia. Prazer ter você aqui, viu Nara? Prazer é meu. Boa Nara, eu estou vendo que você é ginecologista, como é que você partiu para essa área dos alimentos? Ah, é porque eu acho que o ginecologista é o médico da saúde integral da mulher. É verdade. A gente faz prevenção, equilíbrio, não é só tratamento, como muitas áreas da medicina. Então assim, eu acho que começa da adolescência, pra gente ter uma vida na melhor idade, com equilíbrio, saúde, felicidade. Acho que você tem que começar a pensar em se prevenir desde a infância, desde a adolescência. É investimento na saúde. E aí, obviamente, comecei a estudar alimentos, que eu acho que, eu estava lendo, é uma das principais causas evitáveis de doença no mundo. O duro é que quando o adolescente está nessa fase que talvez deveria realmente se preocupar, não se preocupa, né? E acaba se entupindo de fast foods, alimentos industrializados, né? Isso é verdade, mas eu acho que vem de um hábito familiar. Acho que se a família come, se começa desde a infância, passando essa fase aí de rebeldia, acho que elas voltam. E quando as adolescentes me procuram, a gente conversa sobre isso. Orientando. E orienta, fala do alimento e elas acabam aderindo. Quando elas veem que realmente melhora, elas tornam isso como um hábito. Às vezes é mais fácil com o adolescente, por incrível que pareça, do que com uma pessoa mais velha um pouquinho. Porque a pessoa já está lituada, tem aquele tipo de alimentação e por isso não muda. Bom, então fala um pouquinho sobre esses alimentos que você trouxe. Quais são os benefícios dele e por que você os trouxe? Então, na verdade eles estão aqui mais para ilustrar, né? Certo? Se a gente dividir os alimentos em grupos, né? Eu acho que se a gente fizer uma dieta equilibrada, vai acabar pegando todos os grupos que já são estudados como benefícios para a saúde. Por exemplo, já se fala muito, acho que isso já é um consenso na literatura em relação às hortaliças. As frutas e hortaliças. Elas previnem da obesidade, elas melhoram a tensão premenstrual, por vários aspectos. Assim, para melhorar os hormônios.